Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um tutorial na maquilhagem que eu estou a usar. Este é o look que eu usei no vídeo de compras do meu haul. Eu falo algumas pessoas a dizer que era super natural e bonito e que queriam um tutorial. E eu não pensei que fosse fazer este tutorial porque é muito simples, mas pelos vistos vocês gostaram mesmo por ser simples e bonito. E portanto, está aqui o tutorial, é este look que eu estava a usar no vídeo. Mais uma vez, este é um vídeo em que eu estou a falar ao mesmo tempo que me maquio. Já no meu vídeo anterior, maquilhagem de a dia, eu fiz o mesmo. Eu gostava de saber nos comentários o que é que vocês acham, o que é que vocês preferem ver. Se preferem ver como os meus primeiros tutoriais em que eu estou a maquilhar em acelerado, portanto eu ponho a andar mais rápido e estou a explicar com voz por cima, gravo a voz por cima no computador e explico o que é que estou a fazer ou se preferem como este vídeo em que eu estou a maquilhar e a falar ao mesmo tempo. Digam-me nos comentários, eu gostava de saber o que é que preferem. Eu pessoalmente até se calhar gosto mais assim como fiz hoje e não da maquilhagem de a dia em que estou a falar ao mesmo tempo que me estou a maquilhar, vou dando algumas dicas. Mas essencialmente eu gostava de saber o que é que vocês acham. Portanto, digam-me nos comentários aí embaixo. E pronto, é este o look, vamos começar o tutorial. Portanto, eu vou começar por aplicar uma base na minha cara e a que eu usei foi a da Too Faced, a Born This Way. E eu vou aplicar esta base na minha cara com um pincel destes tipo kabuki que eu gosto imenso para usar pessoalmente. Este é o da Sigma e é o F80 e eu vou aplicar na minha cara. Salta para cima das minhas sombras, não pode ser. Ficaste capatinha cheia de sombra. Rose Gold. Diz olá, diz olá, diz olá, diz olá. Ela quer vir para o Macaul, mas esqueceu-se cá aqui sombras em todo lado, então saltou para cima das sombras. Vai lá para a cadeira. Para iluminar ou corrigir, vou usar o da Make Up For Ever, o Ultra HD, que é novo. E eu no vídeo em que tinha aquela maquilhagem que toda a gente pediu, tentava usar este pela primeira vez. E gostei, aliás já fiz uma revisão deste produto. Portanto, se quiserem ver, eu vou deixar o link aqui em cima. Eu vou aplicá-lo na zona das olheiras, que eu quase não tenho. E vou aplicar um bocadinho no centro da cara para iluminar e trazer para a frente as feições que eu quero trazer para a frente. Por fim, vou fixar a minha cara e toda a zona que iluminei com o pó translúcido. E para variar, vou usar o meu Soap & Glory, One Hack of a Blood, que é só o melhor pó translúcido de sempre. E em forma compacta, ou seja, pode usar na mala. Eu também gosto muito de usar para os solos. Aliás, eu normalmente conduzo para os translúcidos, uso para os solos. Mas este veio revolucionar a minha vida e eu estava a usá-lo como espelho. Portanto, vou aplicar com este Setting Brush do Real Techniques, que é mais pequenininho. Vou aplicar na zona dos olhos. Para a zona dos olhos, que vai ser uma coisa mais pequenininha, mais precisa. E depois, para o resto da cara, vou aplicar com um pincel fofinho. E vou usar o Real Techniques também, mas o Power Brush fofinho. Agora, visto que neste momento eu estou mais branca que um fantasma, literalmente, eu estou a ver no mini ecrã que a máquina tem e estou literalmente assustadora. Portanto, vou bronzear, que é uma coisa que eu estou mesmo a precisar. Mesmo. E vou usar o bronzer da Body Shop, que é o tom 1. E este é o Honey Bronzer. Neste momento tem uma embalagem diferente. Este já era um bocado antigo. Mas, pronto. Continua a ser a mesma coisa, apesar da embalagem ser diferente. E eu vou usar nas minhas maçãs do rosto, um bocadinho na testa, um bocadinho no nariz, um bocadinho no queixo, aqui no maxilar. Tudo para dar um bocadinho de cor à pele. E como é matte e é um bocado acinzentado, vai ajudar a modelar um bocadinho, um bocadinho. E pronto. Vou aplicar com o Counter Brush da Real Techniques. Que não é um pincel que eu uso muito para bronzer, mas hoje apetece-me mudar um bocadinho. Portanto, vou aplicar com este. Eu não estou assim muito precisa mesmo, porque eu quero mais bronzear que outra coisa. Estou a aplicar assim, em movimentos circulares, para apanhar uma grande área. E depois puxo para a testa, para não parecer que estou só bronzeada nesta zona e depois o resto está tudo branquíssimo. Que é a minha cor, portanto, mas eu não aceito. Eu não aceito. Agora, para blush, eu usei o melhor blush do universo inteiro, que é o blush da Milani. Já nem se vê nada, este dizia aqui Milani Baked Blush. Mas já não diz nada, porque está super usado, está mesmo a acabar. Este é um tom luminoso, que é o 05. É só o tom mais famoso deles e é só o mais bonito. É assim, aquele tom coral, com um bocadinho de brilho, que nos faz parecer extremamente saudáveis. E eu então, é tudo o que eu preciso. E eu cada vez que uso este blush, fico com outro ar. É só qualquer coisa, e são super baratos. Portanto, se é para comprar um blush barato, Milani é luminoso. É lindo, lindo, lindo. E com este look, que é todo em tons de cor-de-rosa e champanhe, fica espetacular. Por fim, para acabar a cara, usei o iluminador de coleção de Natal da MAC, que é o Oh Darling. Que é um iluminador dourado, lindo de morrer. Que já não se pode comprar, mas era o que eu estava a usar. E não há como mentir. No entanto, há certos iluminadores que são parecidos a este. E agora não me lembro de nenhum que esteja disponível. Porque este iluminador é muito parecido a certos iluminadores que já estiveram em venda. Que era também de edição limitada. Mas acho que há um da Anastasia Beverly Hills. Não sei se é o So Hollywood. Eu penso que é o So Hollywood, que é muito parecido a este. É assim, aquele dourado, champanhe, super refletivo e saudável. Que fica bem tanto nas peles muito claras como nas peles mais escuras. E a cara está feita. Podemos passar para os olhos. Antes de passar para os olhos, eu vou fazer as sobrancelhas. E não as vou fazer em câmera, porque eu demoro muito tempo a fazer as sobrancelhas. Mas eu no dia em que tinha este look, foi no dia em que fiz o haul. Acho que foi eu ou não. Foi, acho que sim. E estava a experimentar a maior parte dos produtos que tinha comprado. E para as sobrancelhas, eu estava a experimentar este da NYX, que é o Tame & Frame. Que é uma pomada. E este realmente é muito, muito bom. É assim, um tom super acinzentado e eu estava a usar no vídeo. E gostei de como ficou. E portanto, eu vou fazer as minhas sobrancelhas e depois vamos passar para os olhos. Ok, vamos passar aos olhos. E para já eu vou começar por aplicar um primer. Para variar é sempre o mesmo. É o da Narsia, o Smudge Proof Eyeshadow Base. Que é só o melhor primer da vida inteira. Especialmente para estas sombras que são as Foil da Shadows, da Makeup Geek. Que são super cremosas. Convém usar um primer destes. Primeiro porque elas são super cremosas e têm tendência para dobrar logo. Por serem tão cremosas, não são muito secas. E depois porque no meu olho tudo dobra. Seja seco ou seja líquido. Tudo dobra. Nada fixa no meu olho. Portanto, cremosas ou não, eu tenho mesmo que usar para a Ana. Mas mesmo para quem não tem as pálpebras muito oleosas, eu aconselho sempre a usar um primer quando se usa estas sombras. Apliquei em toda a pálpebra. Porque senão vai dobrar e vou fixar o primer com pó solto. É um truque muito bom. Porque o primer como é cremoso, apesar de absorver a pele, se formos aplicar pó por cima logo, vai agarrar ao primer logo. Porque vai chupar. O primer vai chupar. Porque é um líquido. E por norma, os líquidos agarram sempre os pós. Portanto, vou fixar primeiro com pó solto, que assim pode agarrar o que quiser. E depois é muito mais fácil aplicar pó por cima de pó, que espalham muito melhor. E não andam a agarrar os ósos e não fica manchado. É um bom truque. Cara, em toda a pálpebra translúcido, não me vai aplicar... O que aconteceu aqui? Oh meu Deus, acabei de fazer um buraco no meu pó. Não dá para ver. Mas pronto. Vou aplicar o mesmo pó translúcido, que não me vai adicionar cor nenhuma na pálpebra, que eu não quero. Eu quero brincar com cores que sejam sombra. E portanto, vou aplicar só pó solto para fixar. Vou dar a pálpebra até à sobrancelha. Portanto, vou começar por aplicar a sombra Latte, na arcada, tal como disse. E não vou fazer muito intenso, porque é só para dar um pouco de intensidade e dimensão, ao olho. Portanto, vou aplicar aqui a sombra e vou esbater um bocadinho com o pincel limpo, que está um bocado louco. Seguir vou aplicar o foil da Acharo no tom ainda Spotlight, que é este champanhe lindo. E vou aplicar com o meu dedo, na pálpebra móvel apenas. E vou aplicar com o dedo, porque estas sombras são muito cremosas e a melhor maneira de agarrarem é mesmo ao dedo. E portanto, é a maneira que eu sinto que fica mais pigmento no olho. E eu quero que fique intenso. Portanto, eu vou aplicar com o dedo e depois sim, vou passar com um pincel em cima só, para esbater até aos cantos, porque o dedo não é tão preciso com um pincel, evidentemente. Eu vou fazer um eyeliner fininho e vou usar o eyeliner da Kat Von D, que é o Tattoo Liner, que é o meu favorito, e vou aplicar uma linha fininha ao longo da pestana e vou fazer uma asinha muito, muito fininha, quase sem se ver. É só mesmo para dar um bocadinho mais de intensidade ao olho. E portanto, vou fazer isso nos dois olhos, bem fininho. De seguida, vou aplicar a sombra Nylon, de MAC, que é este branco reflectivo, amarelado, lindo de morrer. É a melhor sombra iluminadora de sempre. Não há nada que se compara a isto. Se é para comprar uma sombra na MAC, é para comprar nylon. Vou aplicar no canto interno do olho e vou puxar um bocadinho até ao início da linha das pestanas inferiores. Portanto, só mesmo um bocadinho, só até ao início das pestanas. De seguida, vou enrolar bem as minhas pestanas, porque as minhas pestanas têm tendência a cair a pique. E vou aplicar um quilo e meio de rimel e vou aplicar o da Catrice, da Mendol, super barato e é mesmo muito bom. Eu nem acredito quão bom este rimel é, pelo preço que se paga. Portanto, eu vou aplicar muito, porque as minhas pestanas bem precisam. Só deu chá, quanto elas precisam. Por fim, para acabar os olhos, vou aplicar um eyeliner Nude na linha de água para abrir o olho. e vou usar o de rimel, o Scandalize, no tom Nude. Vou aplicar outra vez a sombra, lá até, portanto, a cor que usei na arcada, na linha das pestanas em baixo. Isto para aquecer um bocadinho mais o look e para ligar tudo muito bem. E eu sentia que precisava de uma cor um bocadinho mais escura em baixo e não, por exemplo, não apliquei, por exemplo, o Champagne em baixo porque achava que não ficava equilibrado e tinha que dar alguma intensidade ao olho. Depois, para finalizar mesmo os olhos desta vez, apliquei outra vez a sombra Nylon, mas desta vez, debaixo da sobrancelha para iluminar e dar um bocadinho de mais dimensão ao olho, lá. Pelo menos eu, bem preciso. E apliquei um bocadinho de rimel nas pestanas inferiores, que eu também precisava. Para os lábios, usei um tom também rosado mas com uns tons que fossem também assim quentos, como os dos olhos e para isso eu usei o meu novo Melted Too Faced Melted Shopping. Eu estava apaixonada por este batom desde que o vi no Instagram, portanto há séculos e estava ansiosíssima por fazer assim um look super nude e champanhe com esta cor que é perfeita e cheira a chocolate. Portanto, vou aplicar este, é o chocolate milkshake e vou aplicá-lo nas minhas lábias mesmo sem delineador porque é um nude e o aplicador é muito preciso. E pronto, é este o look. Espero que tenham gostado. Todo este look foi inspirado no batom da Too Faced. Eu comprei este batom que é o chocolate milkshake e tentei inspirar numa coisa nude soft mas ao mesmo tempo que os tons dos olhos ligassem com o tom do lábio que é lindo de morrer. E saiu isto? É natural, é bonito e acho que isto no verão ia ficar lindo, principalmente com um bocadinho de bronze. é super bonito, soft mas saudável. Eu adoro este tipo de looks. Não se esqueçam de me deixar nos comentários aí embaixo a vossa opinião o que é que preferem. Se preferem este tipo de tutoriais a falar ao mesmo tempo ou se preferem tutoriais como os meus iniciais. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e até ao próximo vídeo.